Outros podem te chamar de Deus. Pra mim, você é só uma fera. Do que você se esconde, Axan? Do destino ou do medo? Agir! Você acha que nasceu para me governar, mas eu nasci para ser livre! Minha tia falava que mulheres fortes são como o aço, e ela tava certa. Você acha que império significa força, Darius? Vê se cresce, menininho. Os piores monstros já foram humanos. Garen, todo privilegiado e alienado. Oi, bichinho peludinho das cavernas. Tá perdido? Não, 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 não. Não encosta essa tesoura na minha roupa. Não se segure, Jux. Quero aprender com o melhor. Um futuro iluminado, Jace. Para todos ou só para os iguais a você? Grande fera, você mata para sobreviver. E eu também. Naros, você assistiu a sua espécie matando meu povo. Nunca mais! Nila, você já matou monstros. Me impressione e lutaremos juntos. Um bode velho e rabugento. O povo segue qualquer deus hoje em dia. O homem que fez os deuses sangrarem. Me mostre, Atreus. Você é um bacai, não é? Ok, é só isso. Renekton! Sua carnificina termina agora! Eu não serei seu troféu, Killers. Não te falta confiança, Seth. Já uma camisa? Ou não? Se vir, não deixe sua linhagem determinar quem você é. Olá, colonizador. Como gostaria de morrer hoje? Você tece as dádivas da terra, Thalia. Valorize isso. O vazio é? Todo monstro pode ser derrotado. As vidas perdidas. Os bacai. Vítimas do seu orgulho, Zerat. Toma sua punição aí. Chega de ascendentes. Um pombo bancando o imperador? Jax, não use a idade como desculpa. Esse monte de livros, Nasus. Pra quê? E agora, Atreus, volte para o seu lar. O deus guerreiro Renécton, massacrado por um homem. O ouro não compra tudo, Sivir. Nada justifica um massacre, Zerat. Nada! Já acabamos aqui. Nem chegou perto. Não foi um desafio. Falador passa mal. O fim de uma caçada é o começo de outra. Acho que eu não sou como os outros. Boa! Quem é o próximo?